Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você Sheik Rodrigo, estou aqui com o livro Jardim dos Virtuosos, essa edição, radice número 849, número 849, que Abdullah bin Salam relatou o que ouvira o mensageiro de Deus dizer, ó humanos, difundi a saudação de paz, dai de comer, mantenha os laços familiares e rezai enquanto as pessoas dormem, desse modo entrareis no paraíso em paz, quem de nós não gostaria de entrar no paraíso em paz, repetindo o radice que o profeta de Deus disse, ó humanos, difundi a saudação da paz, dei o que comer, mantenha os laços familiares e rezai enquanto as pessoas dormem, desse modo entrareis no paraíso em paz, esse é o dito, mas qual foi a situação, qual foi o contexto histórico que o profeta de Deus disse isso, primeiro, quem é Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam, ele era um judeu, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento das escrituras, ele era como se fosse um rabino, na época em Madinah, antes do profeta chegar em Madinah, e a história desse dito, qual é a ocasião que o profeta de Deus falou, porque você tem esse livro aqui, mais de mil radis, mil ditos, mas aqui não está na maior parte o contexto histórico que levou, qual foi a ocasião que o profeta de Deus falou isso, não é? essa menção da ocasião e da situação que levou o profeta de Deus falar isso, isto é conhecer o contexto histórico, porque se a pessoa não conhece o contexto histórico, ela usa o texto para criar qualquer pretexto, qual foi a ocasião que o profeta disse aos humanos de transmitir a saudação da paz, qual foi a ocasião? Abdullah bin Salam, ele era um judeu, que morava em Madinah, ele disse, quando Mohamed entrou, chegou em Madinah, Abdullah bin Salam não tinha se convertido ainda ao Islam, ele disse, quando Mohamed chegou em Madinah, as pessoas saíram correndo para ver ele, para recepcioná-lo, e eu estava entre aquelas pessoas que saíram correndo para ver ele, quando me aproximei dele, olhei para o seu rosto, olhei para a sua fala, olhei para o seu jeito, disse para mim, esse homem não é um homem que mente, não pode ser mentiroso, então ele disse, ó humanos, ó pessoas, transmiti a saudação da paz, dei o que comer, mantenha os laços familiares, façam oração de noite, enquanto as pessoas estiverem dormindo, entrem no paraíso em paz, vamos ver agora o halis, em Madinah tinha judeus, tinha politeístas, tinha idólatras, tinha os pagãos, tinha os muçulmanos também, tinha os muçulmanos que tinham se convertido há pouco tempo, tinha os muçulmanos que começaram com o Islam há mais de 10 anos, então o profeta de Deus trouxe uma mensagem universal, ó humanos, não fez extinção, isso para todo mundo, ó humanos, seja muçulmano praticante, não praticante, muito tempo no Islam, novo convertido, é de origem muçulmana, é conhecido, é desconhecido, está aqui conosco, ó humanos, transmitir a saudação da paz, não é simplesmente dizer salam aleikum, apesar de falar salam aleikum é uma grande coisa, sim, salam aleikum, transmitir a paz, transmitir a saudação da paz com as palavras e com as ações, não é dizer salam aleikum, depois falar mal para o trás, não, salam, paz mesmo, da língua, da intenção, do coração, das ações, transmitir o salam para todo mundo, vive em paz, transmita a paz, vive em paz, queira a paz, queira o bem de todo mundo, você vai encontrar o retorno disto, dê o que comer, alimente, dê o que comer, dar o que comer significa ser generoso, além de ser generoso, dar o que comer é saber quem passa necessidade, não deixa ele passar necessidade, por isso que disseram, o generoso, o bondoso é aquele que ajuda o pobre, eles disseram, não, o generoso é aquele que não deixa o pobre passar necessidade, não que não exista pobreza no mundo, existe, o que não pode existir é as pessoas passarem necessidades, é aqui a necessidade mais básica, fundamental de todos aqui é dar o que comer, olha o mensageiro de Deus com essa mensagem, falou há 1.400 anos atrás, deu o que comer, ou seja, não deixe ninguém passar fome, ninguém pode passar fome, deu o que comer, ninguém pode passar fome, depois o profeta de Deus disse, reatam, ligam, liguem, mantém os laços familiares, pai, meu pai, minha muçulmana, minha tia, minha muçulmana, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha... mantenham, procurem, liguem, não é porque a religião é diferente que nós vamos quebrar os laços familiares, visite, quando te visitarem, seja receptivo, porque o islam, ele recomenda, ele ordena as pessoas manterem os laços familiares, respeitar os laços consanguíneos, isso é do islam, quando eu, quando você, mantemos os laços familiares, os laços consanguíneos, ligamos, mesmo que não nos procurem, mesmo que não nos ligem, nós estamos fazendo o bem para nós, o bem para os nossos parentes, e isto agrada ao Senhor, por isso que perguntaram ao mensageiro de Deus, se eu sou uma... perguntaram para o mensageiro de Deus, se eu sou uma pessoa benevolente e bondosa, se eu procuro o que me procura para fazer, disse, não, você deve procurar quem não te procura, procure quem não te procure também, dos laços familiares, e o terceiro mandamento, ou o quarto mandamento é, reze de noite enquanto as pessoas estiverem dormindo, significa, o que significa isto? Depois que as pessoas dormirem, ninguém está vendo o que você está fazendo, é entre você e Deus, reze o que você quiser, reze o que você puder, entre você e Deus, ou seja, vê que temos quatro ordens aqui, salam, cumprimente, trate bem as pessoas, dá o que comer e laço familiares, tudo isto é visível, as pessoas olham para isto, elas não olham se você reza de madrugada, se você acorda no Fajr, ninguém está te vendo, isso é entre você e Deus, então tem certas ações que devem ser públicas, são ações e práticas sociais, familiares, isso deve ser público, e tem práticas religiosas que é entre você e Deus, ninguém precisa saber, ninguém precisa saber a caridade que você dá, ninguém precisa saber que hora você acorda para rezar, então tem certas ações entre você e Deus, ninguém precisa saber. O que acontece com isto? Entrará no paraíso em paz, quem de nós não quer entrar no paraíso? Eu quero entrar no paraíso em paz, você também quer entrar no paraíso em paz, que eu estou sabendo. Tem segredo? Tem algo impossível para ser feito? É esse Hadith, transmitir a paz, dê o que comer, mantém os laços familiares e faça as orações, entrar no paraíso em paz, e que a paz seja com todos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.